Pessoal, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Sem necessidade de marcar horário. E temos também a consulta completa via videochamada, tá bom? Trinta minutos, é... Aonde você pode perguntar tudinho que você quer e não ter dúvida nenhuma de nada. É exatamente assim. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Fazemos e desfazemos feitiços. Especialidade na área amorosa. O pessoal gosta quando eu falo assim, né? Bom, será que essa pessoa pensa em mim, gente? Será que essa pessoa pensou em você? Você vai mentalizar a pessoinha, você vai trazer a energia dessa pessoa pra cá. E juntos vamos saber se essa pessoa pensa em você. Simples assim. Mais uma do canal Enigma do Oriente, mais um dia maravilhoso. Deixe o seu like, ative o sininho. Participe do nosso canal. Do canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensa em mim, pensou em você. Bom, deixe no comentário o que você acha do nosso canal, conta a sua história, fica à vontade. O canal, ó, é pra vocês mesmos participarem, pessoal. É pra vocês mesmos. Bom, os montinhos estão preparados aqui. A única coisa que você tem que fazer é fazer a sua escolha, tá? Montinho 1, o baralhinho roxo. Montinho 2, o baralhinho azul claro. Montinho 3, o baralhinho marrom. E montinho 4, o baralhinho branco. Montinho 1 e montinho 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Montinho 3 e 4 é pra quem está conhecendo. É uma amizade apenas. Vou dar continuidade. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão comprido. Pra quem escolheu o baralhinho número 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa pensou em você, se ela pensa em mim. Mentaliza a pessoa. Vamos ver se ela pensou em você. Pra você o termo é se ela pensa em mim, tá, pessoal? Vamos ver. Pra vocês que estão sem se falar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Tá curioso, tá curiosa? Bom, vamos lá. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, essa pessoa pensa em você sim. Ela pensa em fazer uma viagem pra te encontrar, pra te ver, ou pensa em te convidar pra fazer uma viagem. É uma pessoa que tem amor por você, quer trazer uma grande mudança nessa situação aí. Tem amor, tem amizade, tem lealdade. A pessoa quer te surpreender e vai te surpreender. Essa pessoa, ela tá com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que tiver entre vocês. E ela vai quebrar esse gilo aí. Algumas pessoas estão distanciadas, estão separadas. Essa pessoa vai se comunicar com você pra tentar tirar esse sacrifício da vida de vocês aí. Esse distanciamento, esse afastamento, esse bloqueio. Por quê? Porque essa pessoa tem amor por você, ela te vigia. Só é uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa não fala dos sentimentos, tá? Infelizmente, é uma pessoa que tem orgulho maior do que tudo. Mas ela tem sentimento por você sim, tá? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Não tem como uma tiragem combinar com todas as pessoas, tá? Mas se você olhar no comentário aí, combina com a maioria das pessoas. Então, portanto, se não combinou com a sua verdade aí, faça uma tiragem particular com a sua energia. Aí você vai ver que vai combinar. Para a tiragem particular, o WhatsApp tá aqui, ó. 21997037548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. A tiragem particular tem a tiragem de 30 minutos, tá? Vídeo chamada, você pergunta tudo. Ou tem a promoção também de 7 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Perguntas objetivas. Opção 2, para quem escolheu o Baralhinho Azul Claro. Se essa pessoa pensou em você, se ela pensa em mim. Mentaliza, sabe, ser humano. Aqui já tá pensando, tá? Olha que gostoso, hein? Canal Enigma do Oriente. Gente, essa opção aqui é para quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá? Vamos ver aqui. Vamos desvendar tudo isso. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Aqui o motinho número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Essa pessoa não tira você do pensamento. É uma pessoa que pensa em você. Tem sim um pouco de dúvida se te procura ou não. Ela quer ter um encontro com você, mas ela tem dúvida se ela te procura ou não. Ela não sabe como será isso. Mas você está muito, muito forte na mente dessa pessoa. Ela deseja, sim, para quem está separado uma reconciliação. É uma pessoa que ela quer ter uma harmonia com você novamente. É uma pessoa um pouco orgulhosa. Para essa pessoa dar esse passo, está sendo uma coisa muito difícil para essa pessoa, tá, gente? E é uma pessoa muito ciumenta também. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem pelas redes sociais. Ela quer conversar com você. Eu vejo que vai ser um presente, vai ser uma surpresa. Eu vejo que vocês vão ter possibilidade de se encontrar. Vocês estão no caminho do outro. E essa pode ser o início de uma união. Vai depender muito do que você decidir aí. Mas uma coisa eu te garanto. Essa pessoa realmente pensou em você, pensou em ter um encontro com você. Porque essa pessoa tem sentimentos por você, tá? A história de vocês aqui não acabou ainda. Claro, para a maioria das pessoas. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Faça a sua parte que eu faço a minha. Opção 3, o baralhinho marrom. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Ou é uma amizade também. Ou é uma pessoa nova que você está conhecendo. Será que essa pessoa pensou em você? Será que ela pensa em mim? Mentaliza a pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Vamos lá. Para você que escolhe a opção número 3, que nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade. É uma pessoa nova que surgiu. Se ela pensou em você, é um sim absoluto. Se a pessoa pensa porque já está começando a ter um sentimento por você. Aqui, essa pessoa quer uma mudança na vida dela. Quer uma mudança significativa. Quer mudar de jeito. Ela te vigia muito desconfiadamente também. Mas ela se preocupa com você. Quer saber como você está. Eu vejo ela se reaproximando porque está começando a ter um sentimento mais forte. Sim. Inclusive, a saudade é grande aqui. Essa pessoa já pensa em ter uma estabilidade com você. Quer te encontrar mais vezes. Ela quer realmente que você consiga ajudar ela a sair de uma situação difícil que ela está. E essa pessoa está despertando sentimentos. É como se você sempre conversasse com essa pessoa, orientando ela, ajudando. Deixando ela bem, deixando ela alegre. Isso aí, você está alimentando um sentimento nessa pessoa. E essa pessoa já pensa em você de uma maneira diferente. Claro que, se não combinar com a sua realidade, claro que você tem que fazer uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 4, para quem escolheu o baralhinho número 4, o baralhinho branco. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade ou é alguém novo que está na sua vida. Se ela pensou em mim, se ela pensou em você no dia de hoje. Você acabou de conhecer ela. Será que essa pessoa está pensando em você? Ela é porque eu falo como pessoa, tá pessoal? É independente do sexo. Será que essa pessoa está pensando em você? Mentaliza a pessoa. Para você que pensou nessa pessoa, se ela está pensando em você. Sim, gente. Ela pensa em você. Já está começando a nutrir um sentimento. Está crescendo. Tem muito desejo também aqui. Curiosidade, desejo sexual. Está tendo amor. Essa pessoa, ela finalizou uma história aonde agora ela vai voltar. Parece que no início que você estava... Ela pensou que estava confundindo as coisas e ela deu um término. Para a maioria das pessoas houve um término. Essa pessoa saiu da tua vida. Só que ela retorna, porque o que você sentiu, ela está sentindo. Retorna decidida a ficar com você, tá? Esse corte vai acabar. Essa pessoa vai querer uma reconciliação com você. Ah, você falou. É uma reconciliação de amizade, pessoal. Aonde vai ser nutrido algo a mais, tá? Para quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa está despertando desejo por você. É uma pessoa que está com muito medo. Por que esse medo? Porque ela saiu de um relacionamento abusivo. Aonde ela sofreu muito. Só que você está trazendo alegria para a vida dessa pessoa. E ela já te vê com olhos diferentes. Gostou? Esse é o canal Enigma do Oriente. E eu sou Igor Silva. Gratidão.